A autenticação digital Você, é você mesmo? Você que curte esse vídeo E que está aqui comentando nesse vídeo Você é uma pessoa real? Hoje eu vou falar sobre a autenticação E mostrar como que a autenticação está sendo utilizada de forma indevida Pelas empresas forçadas pelas grandes máfias Para expor o seu eu real Utilizando o seu eu virtual Lembrando que você pode ter muitos eus Você pode ter muito careca nesse mundo aí Beleza? Vamos lá Tô te sacaneando, tá? Autenticação digital é um processo de determinar A validade de um ou mais meios de autenticação usados Então, para reivindicar uma identidade naturalmente Uma unicidade de um ser humano na população Bom, tudo bem O problema é que, olha só Eu tenho que realmente existir E tem que existir um link real Entre o meu eu virtual e o eu real Por quê? Existem forças muito grandes Que atuam contra as grandes empresas de tecnologia Que força com que a empresa de tecnologia Ela tem esse link Exija formas do ser humano de dizer que ele é ele mesmo Por exemplo A operadora agora, claro, se não falha a memória Tá pedindo pra você enviar uma selfie sua com sua identidade aqui no peito Se não falha a memória Lógico que eu não passei por esse mecanismo de autenticação Porque eu não existo Eu sou não importa Entenderam a jogada? Então cada vez mais as empresas estão tendo que fazer isso Elon Musk, quando começou essa história de Starlink Ele falou que ia ser um pouco mais Ah, livre Não é? Rapidamente Alguém puxou um Thor Naturalmente Um Thor, não desculpe Um Torrent E aí o Torrent Era um filme, se não falha a memória E o Elon Musk foi obrigado a entregar a pessoa Bom, olha só que interessante Não é nada, tá? 3 mil reais Não é nada Pra esses caras ricos aí Pra mim é muito importante, né? Lembre-se que é o trabalho de ajudante de pedreiro às vezes Seguinte É verdade, galera Então é o seguinte, olha só Vamos dar uma olhada no caso do Próton Meio Próton Meio, o cara lá Estava falando de alguma coisa sobre a natureza Que acho que não me importa muito Porque não importa o que ele fala Porque ele é um ser humano livre E deixa ele falar Nós temos que entender isso E aí o governo francês bateu lá na porta da Próton Meio E o Meladinho Que desceu pelas pernas dos donos da Próton Meio Até embaixo Que foi a Europol Não foi nem a França, tá? Foi a Europol Aí o Meladinho desceu Nas pernas, assim, dos donos lá E eles entregaram o dado da pessoa Que linkam Alguma coisa que ele falou Que não importa Entenderam? Pra nós Ao ele real E ele foi acusado de terrorismo Agora vamos lá, né? Vocês sabem, né? Máfia, quando quer te acusar Inventa que você é o demônio Que você é um estuprador de criancinha E o mundo cai em cima de você, não é assim? É isso aí, cara Nós sabemos disso Vamos lá Olha que interessante, hein? Esse mecanismo, quando obtém êxito Garante parcialmente a lisura do processo Ou seja Garante que aquela pessoa É dona de uma identidade digital E ela pode ser localizada no mundo real Tá? Cara, eu não sou contra a autenticação Eu sou contra esse mecanismo De exigir um monte de elementos Vários sites Pra poder ir te amarrando E te levando De tal forma que você pise um pouco fora da linha Você será penalizado Os caras vão bater na tua porta Da tua casa, tá? Bom Isso é o desafio Manter essa autenticação E essa certeza De autenticação Por quê? Você pode ter sido Roubado Ou roubo de um documento Roubo de celular Embora documento Você preste mais atenção Do que seu celular Você não anda com seu documento Na mão na rua Olhando pro seu documento De identidade, né? Você anda com o celular na sua cara Andando pela rua Não é assim que vocês fazem? Não é assim? Então acaba que documento Você acaba tendo um pouco mais ali De... Como eu posso dizer? Cuidados Mas seu celular não Acontece que eu vou falar um pouco mais Sobre celular, tá? Cookies De um browser Podem ser roubados E aí, naturalmente A sua identidade Acaba sendo utilizado Por outra pessoa Pra se fazer uma Autenticação digital Tá? Bom Roubo de documentos E celular Lembro aos senhores Que é mais fácil roubar celular Do que realmente documentos Aí você pode me fazer a pergunta O que que tem o celular De tão importante? Celular tem suas fotos E é provável que o seu celular Tem algum documento Que você bateu foto Você provavelmente bateu foto De algum documento Porque em época de pandemia Muitos lugares falaram Não venha Mande uma foto De seus documentos Um contrato de aluguel Tem sua assinatura Algum lugar Que você se inscreveu Pra um curso Que você decidiu Fazer um curso Enquanto estava em casa E a D Te pediu Sua identidade Seus títulos Seu celular Tá cheio de coisas Que podem ser utilizadas Contra você Sim O ser humano Se preocupa mais Com seus documentos Cartão de crédito Agora Seu celular Ele pode ser roubado E o seu número de celular Também Tá Lembre-se que Para muitos bancos Há uma autenticidade ali Pelo número de celular Tá Aí você vai me falar Ah, eu nunca ligo Esse celular No Wi-Fi Ah, você nunca liga No Wi-Fi público Mas você liga na sua casa Lembro a vocês Que já vieram Na porta da minha casa Me ameaçar, né Tô falando da polícia não Tô falando dos meios estatais não Tô falando outros hackers mesmo Já chegaram até aqui A porta da minha casa Por que você Filha da puta Desse aqui Me Consegue pegar o Wi-Fi Por isso que Eu tenho que ter Mais de um celular Eu tenho um celular De coisas importantes E celular de coisas Que não são importantes Eu não tenho um terceiro celular Que seria jogos Se eu jogasse Eu teria jogos Em um outro celular Tá Então eu teria três celulares Se eu jogasse Ainda bem que eu não jogo Bom Um hacker pode criar Inúmeras contas Ele pode atrapalhar Pra caramba Ele pode pegar Sua foto Sua simples foto Criar uma Criar um Photoshop Com você Colocar Provavelmente Um documento Que você tenha Um fake Ou fazer um fake De identidade Colocar Aqui no seu peito Como pedem as operadoras Agora E você Ele cria Uma câmera Virtual E bate Uma selfie E aí ele abre Uma conta No Nubank Abre uma conta No Inter Abre uma conta Vai abrindo contas Em teu nome Fudendo tua vida Tá Então O Cux É Outra forma De se roubar Sua identidade Então os caras Podem entrar Ali no No teu Sistema de arquivos E pegar Um SQLite Que O browser Guarda informações Não é SQLite Mesmo Um dia eu tenho Que ensinar Vocês a programar Mal Eles do tipo Que roubam dados Vai ter um capítulo No livro Bem lá no final Mas aí Só vai estar No Odyssey Lembrando que Eu estou no Odyssey Por padrão Mas aí Talvez Sejam vídeos Que só coloque No Odyssey Vamos lá E aí rouba Seus cookies De sua máquina E aí ele rouba Tua identidade Isso aqui é importante É uma primeira coisa Que você poderia utilizar Então dependendo Das provas Que tem contra você E uma possível audiência Contra a máfia estatal Da sua região Ou seja É impossível Você manter Com a segurança Pública Que temos Alguma coisa Realmente segura No seu computador Na sua casa E é uma falha Do próprio Estado Então não tem Que estar sendo julgado Pelo Estado Se alguém roubou Minhas informações E o Estado Não resolveu isso O que deixou esse Ser humano Maligno A solta A identidade digital Apresenta um desafio Técnico Porque esse processo Geralmente envolve A verificação De indivíduos Em uma rede aberta Uma população mundial É muito difícil Você chegar aqui E realmente dizer Aqui no Brasil É um tipo De documento Naturalmente Lá na China É outro tipo De documento Lá na França É outro tipo De documento E naturalmente Que as formas De Se você tem Um sistema Que é global Você tem Muita dificuldade Ali agora Em conseguir Fazer essa validação Tá Mas vamos pegar Aqui no Brasil Vamos imaginar Que estamos aqui E que é muito 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 difícil Se ter essa relação E é impossível De dar a certeza Que uma conta virtual Pertence a uma pessoa Específica na população Tá Mas lógico Quando você é investigado O que os caras fazem? Eles pegam o teu IP Eles pegam a forma Que você escreve Eles pegam a forma Que você fala Ele pega O contorno Da sua careca Eles pegam Que você tem Cinco dedos Tá ok? Ele pega Sua estatura Ele pega Tudo Ele pega A relação Da sua mão Pro teu rosto Existem hoje Câmeras Que ficam Hoje Em aeroportos Que não importa Se você fez Uma plástica Ele pega Sua micro Expressão Facial Ou seja Eles te submetem A algumas reações E te segregam Pela micro Expressão Do seu rosto Vacila Vacila Você pode Estar sendo Vigiado Das formas Que você Nem imagina Como que isso É vendido Para o público Isso é vendido Para o público Assim Ó Ó Vamos fazer Isso aqui Para garantir Que não venha Um cara Malvadão E faça alguma Coisa contra você Tá Então quer dizer Que se eu sair Agora na rua Eu estou a salvo É isso É isso governo Vocês estão entendendo Então ele prega Que é para a sua Segurança Mas você não tem Segurança nenhuma Saia na rua Saia na rua Você vai entender Tá Bom Bom Ao mesmo tempo Como a prova De identidade Autenticação Autorização Envolve Um processamento De informações De indivíduos Essa função Também pode Criar riscos A sua privacidade Então é natural Que você pode Estar exposto Num primeiro Momento Por alguém Se fazendo Como você E um segundo Momento Alguém Pressionando A empresa Que tem seus dados Para liberar Teus dados Tá Bom Algumas coisas Que se você É um programador Eu recomendo Tá É muito difícil Eu invadir Um sistema assim Um que tem um segundo Valor Fator de autenticação Mas que seja Um segundo Fator de autenticação Por quê? Se você Pega um celular Isso não é um celular É uma folha Se você Pega um celular Esse celular Ele pode Ser invadido Eu fui invadido Como que os caras Invadiram? Invadiram pela operadora Telefônica Tá Então é o seguinte Eu fui invadido Porque eu virei um alvo Tem um alvo Gigantesco Na minha careca Sério É Um alvo gigantesco Tá Então Naturalmente O que segura Um pouco É que eu não Utilizo Celular Como segundo Fator de autenticação Para bosta Nenhuma Tá Eu utilizo O segundo Fator de autenticação Real Que é um certificado Tá Você pode utilizar Tem aí Segundo fatores De autenticação Brasileiros Já Isso é importante Tá Não sei porquê Mas é É Que aí você pode Naturalmente Fazer como eu faço Eu tenho lá Não posso dizer Mas eu tenho um monte De contas No Google Tá E aí por algumas Contas desse Google Eu acesso Outros sites Porque esses outros sites Possuem o alf Para a conta Google Tá ok E aí fica muito difícil De eu ser atacado Pelo primeiro Público Que eu falei Que eu Um público Tá Ávito Ali a pegar Minha conta São os hackers E do outro lado Eu tenho O governo Querendo Foder Minha bunda Tá todo mundo Querendo me Foder Vocês estão entendendo Eu tenho hackers aqui E governos aqui Então todo mundo Querendo me lascar Mas graças a Deus Eu utilizo o segundo Fator de autenticação Que é real E para passar por esse Segundo fator de autenticação É meio complicado Tá Eu também não posso dizer Meu esquema de segurança Que eu tenho aqui atrás Tá É muito louco Bom Também eu não sei Que merda você anda Fazendo na internet Agora é muito comum Que eu falo Eu tenho muitas Personalidades Tá Eu já tinha Muitas personalidades Inclusive Pessoalmente Falando Virtualmente Falando Aí é que eu sou Soltão Mesmo Para ter Muitas Muitas Personalidades Bom Quando um hacker Ele cria Uma personalidade Virtual Falsa Esse deve estar Atento a Algumas Observações Bom A primeira diz Respeito A um Account Que Não pode Se criar Duas Ou mais Contas Falsas Com nomes Semelhantes Tá A não ser Que você queira Que os outros Saibam Que é você Quando eu criei King John 1 E quando eu criei King John 2 E cheguei a criar O King John 3 Eu já esperava Que o grupo hacker Que eu Tinha muito contato Soubesse Soubesse que ali Era eu O que eu parei Com King John 1 King John 2 Bom O grupo hacker Pelo que eu entendi Sumiu E não sei o porquê E também não quero saber Não quero nem entender Mas foi embora Então eu dei fim Eu dei fim A triologia King John 1 King John 2 E King John 3 Tá Mas se você não quer Ser localizado Então você nunca Utilize Usuários Semelhantes Nomes semelhantes De coisas Tá Você vai lá E cria Um tipo Um nome Cria um outro Bem diferente Para a sua segunda Personalidade Virtual Um terceiro Um quarto E eu vou explicar Para vocês Que vocês também Não tem Vocês tem que estar Atentos Que vocês não podem Utilizar os mesmos Serviços E não estar Associado A As mesmos Por exemplo Relacionamentos Imagine que você Cria duas Contas virtuais Em uma rede social E você fala Das mesmas coisas E curte As mesmas coisas Então Você acaba sendo Pego pelos Metadados Tá Lembrando King John 1 É um valor De um campo Dentro do Metadado Eu tenho Milhares De campos Metadados Sobre minha pessoa Ou até milhões Talvez nem eu saiba Que eu tenha Tá E isso pode Me relacionar Tá Bom Então Um primeiro grupo Facilmente Conseguiria Associar King John 1 A King John 2 Por semelhança Né Bom Embora seja idiota Dizer É natural Que a senha Das contas Falsas Nunca podem Ser Iguais Tá E também Não podem ser Semelhantes A das contas Reais Tá Tá Então Se você Tá lá Criou Uma conta Virtual E Adivinha Peraí Isso aqui é preto Criou uma conta Virtual Caramba Você é branco Além de Dislexo Também Não sabe Ver cores Aqui ó Então Também não podem ser Semelhantes As suas contas Reais Tá Então você usa Uma senha Lá Não Você não pode Utilizar Porque É feita uma Busca no banco De dados E associação Muitos bots Criam Senhas Semelhantes Não Pô Se você vai Programar um bot Criam As cenas Mais malucas Do mundo Com nomes De usuários Mais malucos Do mundo Tá Você pode Perder suas contas Rapidamente Assim Suas contas Falsas Ah Conta falsa É um crime Cara O crime É você Inibir o ser humano De falar O que ele quer Falar Se ele vai Falar Merda Se ele vai Falar Asneira Cara Ignora Sai de perto Tá Pegaram a jogada Deixa o cara Falar merda Deixa o cara Falar merda Tá Eu fico vendo Lá o Sputnik Falando bem Da guerra Cara Eu não vou Não vou implicar não Fala Quer falar Fala Se dane Tá ok Eu só não quero ver Essa porra Entenderam Então cara Você não tem que ficar Também Criando guerras virtuais Com suas contas virtuais Porque você vai pegar Um câncer Cara Você vai ficar tão estressado Que vai dar um câncer Em você Escreve o que eu tô falando Mas o mais difícil Para um hacker É passar por um processo De ativação Pô Tá Uma merda De SMS Bom Isso leva A um problema Mesmo que a SMS Não registre O e-mail Uma incursão Ditatorial Da sua Máfia Local Pode levar Então A uma associação Do e-mail Com geolocalização Feito por triangulação De torres Do momento Em que você vai Receber um SMS Então eu vou lhes explicar Uma coisa Para cada conta Que você cria Digital falsa Provavelmente você vai ter Que comprar um celular Celular Eu ainda vou Ter um tópico Justo nesse capítulo Falando sobre isso E como você ativa Um celular E de forma mais segura Então você vai ter Que moer seu celular Você vai quebrar ele todinho E vai comprar outro E vai comprar outro E vai comprar outro Cada um hoje Desses celulares Está custando Na faixa Que você vai utilizar Para ativar Na faixa De 150 A 200 reais Detalhe Você não pode comprar Conforme eu já vim falando O cartão de crédito Não pode comprar Em local Que tem gravação Você tem que comprar Da forma mais maluca Do mundo Em um lugar Que você vai achar Que tem ele E que não tem registro Não compra por cartão De crédito não Muito menos pela internet Eu tenho meus caminhos Eu tenho meus caminhos Bom, fica aí uma ideia Você quer montar um produto Crie uma loja anônima Lojaanonima .com.br Vai ficar muito legal Vamos lá Então naturalmente Que a operadora Ela pode te linkar A isso aí Tá Pode te linkar A isso aí Beleza Bom Mesmo que seja Resolvido O problema De ativação Ainda A conta falsa Deverá ter Um celular novo Sempre Um chip novo Sempre Deve ser quebrado Sempre E como você vai Ativar isso aí Se eu falar Aqui no youtube Eu levo Strike Vai lá no odysse Eu falo Mas vamos lá Vamos cuidar Com os números Que você vai pegar E os nomes Que você vai pegar Dá uma confirmada Pelo menos Seguinte Vamos voltar Aqui ao assunto Vou ter um capítulo Sobre celular Provavelmente Alguns capítulos Vão estar Só no odysse Mas eu vou Notificar lá No grupo do telegram O grupo do telegram Está aí embaixo Aí o youtube É meio Ditatorial Vamos lá galera No próximo vídeo Eu vou falar Sobre o Anônio Mato E vamos continuar Entendendo Se você É você Mesmo Até lá